Olá, saudações a todas, todos. Sejam bem-vindos. Bem, meu nome é Charles Breto e hoje encerramos uma sequência de encontros nos quais falamos sobre a fisioterapia respiratória e as principais práticas e exercícios respiratórios que são difundidos aí tanto na academia quanto na mídia de modo em geral. Espero que você tenha acompanhado aí, aprendido e apreendido essas práticas de modo a conseguir reeducar essa dinâmica respiratória, essa proposta ventilatória e a partir disso ganhar novos ares para cuidar dos seus familiares, dos seus pacientes e essencialmente de você mesmo, já que essa é a grande intenção desse nosso encontro. E hoje nós finalizamos aí com algumas outras práticas de modo bem vivencial para que a gente possa aí de fato sentir a repercussão dessas técnicas no nosso organismo, no nosso corpo, na nossa saúde como um todo. Bem, seguimos o mesmo objetivo do nosso encontro passado que é continuar apresentando aí e praticando essas principais técnicas ventilatórias e aí falamos no encontro passado de alguns exercícios básicos da fisioterapia respiratória e aí fizemos referência e praticamos a respiração 478, o método Buteico, o método Pathworth, o método Box Briefing, que nós inclusive chamamos de respiração quadrada ou quadrangular e hoje vamos vivenciar um pouquinho do método Winhoff, a respiração holotrópica, vamos só comentar um pouco, enquanto dinâmica de trabalho que atende essa relação psicosomática, essencialmente no campo de trabalho da psicologia transpessoal e aí por isso vamos só comentar sobre as possibilidades dessa técnica e aí sim aprofundamos um pouco nas técnicas respiratórias do yoga, exercícios que nós conhecemos como pranayamas. Então vamos lá, falar do método Winhoff, essa é uma prática bastante conhecida, eu trago um conteúdo retirado do próprio site do autor e aí ele tem um app e um site muito legal, muito bem desenvolvido, recomendo fortemente que você dedique aí um pouquinho do seu tempo estudando, visitando esse site aí, vivenciando um pouquinho das propostas que ele sugere ali pra gente. Pois bem, e aí palavras do autor, ele vai classificar esse método como algo bastante simples, no entanto poderoso e que se baseia em três pilares, que são a respiração, a terapia fria e o compromisso. Ele chama de compromisso aqui a ideia de um padrão motivacional, de uma lógica de concentração, de força de vontade e aí pra isso ele vai utilizar alguns elementos que vão trabalhar esse compromisso, essa vontade nossa, ele usa bastante as técnicas meditativas pra fazê-lo. No que diz respeito às terapias frias, vamos falar muito rapidamente sobre elas, a fisioterapia já há muito, bem como a humanidade como um todo utiliza a crioterapia, a termoterapia enquanto prática de cuidado e mais o grande foco nosso aqui é de fato as técnicas, os exercícios, os métodos respiratórios ou ventilatórios. E aí onde a gente vai inclusive praticar um pouco dessa técnica dele, muito interessante e mais uma vez sugiro aí o estudo e aprofundamento. Esse aí é o site do autor, mais uma vez bastante recomendado sua visita. Pois bem, ele vai falar que no que diz respeito ao desenvolvimento humano, as capacidades que podem ser por nós desenvolvidas, ele vai referenciar e afirmar veementemente que o limite não é o céu, o limite é a mente. E aí esse autor, ele é conhecido mundialmente como The Iceman, o homem de gelo, né? Ele é vivo, nascido aí no final da década de 50, de nacionalidade holandesa, então está por volta dos seus 60 anos e se mantém bastante ativo e muitos estudos são feitos em relação às práticas que ele desenvolve, inclusive o seu método é por ele descrito como método em processo. Ele continua constantemente desenvolvendo e difundindo essas técnicas. Ele tem alguma coisa em torno de uns 20 recordes no Guinness Book, então coisas bastante inusitadas como mergulho em águas geladas, ele escala montanhas com gelo, com pouca roupa, então é um cara bem interessante que desafia aí os nossos saberes científicos em função dessas técnicas não muito ortodoxas de controle corporal. Atualmente ele é um dos grandes motivadores aí internacionais e um dos seus lemas é esse, o corpo humano é mais resistente do que imaginamos. E aí essa lógica eu acho muito interessante, né? Porque ele vai trabalhar na perspectiva de levar esse corpo, eu não diria no seu limite, né? Mas desenvolver as potencialidades corporais o máximo possível, né? Um volume bastante significativo. E aí extraindo desse corpo a melhor performance, os melhores resultados. E a isso nós já temos conversado um pouco sobre isso, no que diz respeito a fazer com que esse corpo tenha a sua menor funcionalidade a partir dos instrumentos que nós temos. E aí estamos aí com três encontros falando do processo ventilatório da respiração enquanto técnica, enquanto estratégia, enquanto processo de ser mais e melhor, né? De ver de modo mais intenso, aproveitando essa performance o máximo possível. Pois bem, eu já havia dito que o método, ele se baseia em três pilares, mas vamos aqui falar essencialmente da prática respiratória e aqui eu trago um pouco do passo a passo dessa proposta, desse método e daqui a pouquinho já vamos praticar, inclusive. Pois bem, recomenda-se um ambiente confortável, seguro, de preferência em jejum, haja visto que essa técnica vai exigir muito o trabalho diafragmático e aí você vai lembrar dos nossos encontros passados que a contração diafragmática, quando o diafragma ou a cúpula diafragmática contrai, ela vai empurrar, ela vai mobilizar essas vísceras digestivas. Então, se porventura você comeu há pouco tempo, menos de uma hora ou meia hora, alguma coisa assim, é sugerível que você não faça esses exercícios ou se o fizer numa escala mais branda, mais tranquila, tudo bem? Pois bem, o passo a passo é o seguinte, você se mantém numa posição bastante confortável, ele orienta que você fique ou sentado ou eventualmente deitado, eu até recomendo que iniciemos a prática em decupe dorsal, deitado, até para que possamos tomar consciência desse movimento ventilatório como um todo, e fazendo um exercício de consciência corporal, perceber se esse gradil pulmonar, se esses pulmões como um todo, se esse tórax, o tronco, ele está bem livre, amplo, ele consegue se mobilizar de modo a ter uma inspiração e uma expiração tranquila, sem nenhuma restrição. Pois bem, no segundo momento, ele vai inspirar e expirar aproximadamente 30 vezes, vamos bater o número 30 a priori, mas podemos evoluir durante a prática, aumentando esse movimento, e aí durante a nossa prática, eu vou simbolizar a nossa incursão ventilatória, a nossa expiração, fazendo um movimento pendular com o meu membro superior, com as minhas mãos. Então, quando eu aponto para cima, a gente inspira, quando eu faço esse movimento, a gente expira. E aí, tal como um pêndulo, ele vai fazer uma metáfora das ondas, então a gente vai fazer realizando esse movimento contínuo. Então, respirações profundas, essencialmente completa, fazendo uso da respiração diafragmática, costal, principalmente, e um pouco da apical. E a gente vai fazer movimentos contínuos, sem pausa, nem pausa inspiratória, nem pausa expiratória, nesse segundo momento. Então, durante a nossa prática, eu vou simbolizar fazendo um movimento pendular nesse sentido. Então, inspiramos, expiramos, correto? Inspiramos, expiramos. Ao final de 30 repetições, aproximadamente, nós fazemos uma nova inspiração, e ao final dessa expiração, aí sim nós mantemos uma pausa, uma apneia, uma pausa expiratória. E vamos ficar um grande tempo sem inspirar novamente. Pois bem, ele sugere, no treino, que isso ocorra por volta de um minuto. Eu vou ligar o meu cronômetro aqui, e a gente vai contar quanto tempo nós conseguimos fazer esse movimento. Fizemos, na nossa segunda aula, uma avaliação, um teste, que espero que você lembre, que esse teste, ao fazer a apneia, ele vai avaliar a nossa tolerância, a nossa resistência ao dióxido de carbono. E aí você vai lembrar que as concentrações desse gás carbônico, lá no meu tecido, ele vai iniciar uma cascata de eventos, produção de bicarbonato, liberação de íon H+, e aí isso vai fazer com que determinados tecidos fiquem hora mais ácido, hora mais básico. Então, esse pH, essa acidez desse tecido como um todo, vai fazer com que a minha hemoglobina, o glóbulo vermelho, libere mais ou menos oxigênio para esse tecido. Ou seja, essas pausas, essa movimentação, esse aumento de concentração de dióxido de carbono que a gente vai fazer aqui agora, vai atuar naquele efeito Bohr que nós comentamos na nossa primeira aula. E aí esse efeito Bohr vai explicar a disponibilidade, lá nos tecidos periféricos, desse oxigênio. Então, perceba que tem tudo a ver com as práticas que nós temos comentado até então. Esse exercício, então, aumentando aí a perfusão, as trocas gasosas lá na periferia dos nossos tecidos. Pois bem, então, numa quarta etapa, ao final dessa apneia expiratória, a gente faz então mais uma inspiração e novamente uma pausa, mas agora inspiratória. Paramos com os pulmões cheios e seguramos por 15 segundos, correto? E aí você vai nessa inspiração sentir ali, a partir da respiração diafragmática abdominal, a sua barriga se projetar, tal como sendo seguida pelo peito, pelo tórax, nesse movimento de expansão. O que caracteriza a nossa inspiração. E aí quando você estiver então nessa capacidade total, você vai prender o ar em pausa inspiratória e vamos segurar aí por 15 segundos, correto? O autor, o Wim Hof, ele vai até sugerir que nós fazemos um movimento que na yoga é chamado de Jaladara Banda, que é a contração chave de queixo, onde a gente vai fechar literalmente pressionando o queixo no peito, fazendo o movimento de fechar a glote, tá? Mas a priori não vamos pensar, não vamos nos preocupar com isso, pelo menos nesses movimentos iniciais nossos, tudo bem? E aí esse movimento todo vai caracterizar um ciclo, uma rodada. Ele sugere que a gente repita isso por 3, 4 rodadas aproximadamente. O fato é, uma, duas, três rodadas já é suficiente para deixar o seu corpo já mexido. Dá literalmente um barato, dá uma, a gente brinca ali, uma certa onda, até porque ocorre o que nós falamos outrora, que é o fenômeno de uma hiperventilação, tá? E aí esse movimento, essa sensação de relaxamento, de bem-estar, ele vai sugerir que a gente utilize esse momento aí para as práticas meditativas e para o banho gelado, que é uma das práticas do seu método, né? Bem, quanto ao banho gelado e à meditação, eu vou deixar com você para o momento que você achar mais oportuno, né? A grande verdade é que são técnicas muito interessantes, já bem difundidas, tanto na academia, a ciência já relata os benefícios dessas práticas, mas a gente tem o saber popular que já nos reforça quão importante, quão interessantes são essas práticas. No que diz respeito ao frio, à crioterapia, classicamente o ser humano utiliza a temperatura há muito tempo, né? Tanto o calor quanto o frio. O frio, ele costuma ser por nós não muito utilizado, algumas pessoas têm uma certa intolerância, ou algum receio mais não tão físico quanto a isso, né? Eu lembro, por exemplo, numa das minhas experiências trabalhando com atleta, inclusive nas Olimpíadas, no centro de treinamento, chegou uma hora um atleta lá falando assim, ó, onde é que está a banheira com gelo, né? E eu até com uma certa vergonha disse, poxa, nos perdoe, nem todo centro de treinamento tem isso aqui, mas tem determinado centro de treinamento? Tem, vai lá que você vai conseguir, né? Para fazer o seu repouso, a sua técnica de recuperação, né? Então, para esse atleta, no país dele, era algo comum, todo lugar tinha, né? E para a gente aqui isso não era tão evidente ainda. Ainda assim, há muito tempo a gente utiliza as bolsas frias, as compressas frias para acalentar, né? Nesse caso dele aqui, ele vai sugerir que você praticamente entre ali numa piscina com gelo, por exemplo, numa banheira, num tonel com gelo, como alguns atletas fazem, inclusive. Alguns detalhes aí extras, mais importantes dessa prática de exercício. Ele vai fazer o seguinte, bem, a prática faz a perfeição, já sabemos isso, né? A repetição. Então, com mais você praticar, mais resistente você vai ficar. Para isso, a avaliação é muito interessante, né? A gente, inclusive, sugere que você utilize um cronômetro, vou pegar o meu que está aqui do lado, para que a gente consiga fazer essa dinâmica respiratória aí e ir percebendo a evolução nesse processo. Inclusive, utilizamos um questionário no nosso encontro passado, cuja mensuração desse tempo é um principal parâmetro para saber quão bem estamos dentro dessa resistência, dessa tolerância, dessa capacidade respiratória nossa, correto? Ele vai sugerir, inclusive, que a gente, concomitante a essas práticas ventilatórias, nós façamos exercícios físicos, não só aeróbicos, mas de outra perspectiva, resistido, enfim, em todo o possível, fazendo uso de alongamentos, práticas várias. Ele é o autor, foi e é um praticante da yoga, então ele sugere bastante a utilização das técnicas, das posturas, das asanas yogas durante as suas práticas. E aí ele vai afirmar que, concomitante ao caminhar desses exercícios, naturalmente a gente vai sentir um aumento na elasticidade, na força, no equilíbrio, no bem-estar, na qualidade de vida como um todo. Bem, o banho frio, o uso do frio, é aquilo ainda um tanto quanto, como eu posso dizer, nem todo mundo gosta, a priori, de tomar um banho gelado, mas, enfim, ele vai dizer que, muito rapidamente, essa prática começa a ser confortável. Bem, eu estou aqui com o meu cronômetro, vamos fazer já a nossa primeira prática ventilatória do nosso dia. O combinado é o seguinte, eu vou representar, como eu havia dito, o nosso movimento, as nossas incursões respiratórias, ou seja, a inspiração e a expiração com o movimento pendular do meu braço, da minha mão, correto? Então, esse movimento a gente inspira juntos, esse movimento a gente expira, correto? Ele vai sugerir que a gente faça isso tanto pelo nariz quanto pela boca. Quem acompanha o nosso ciclo de tarefas aqui, sabe que eu sugeri e prefiro fazê-lo somente pelo nariz. Prefiro, inclusive, sugiro que você o faça. Mas essa técnica, em específico, ela permite, ela compreende uma prática também, utilizando uma respiração bucal, correto? Mas, basicamente, vai fazer esse ciclo de respiração. Então, se mantém aí em uma posição confortável, sentado, de preferência o mais alinhado possível, ou deitado, caso você possa, caso você disponha dessa possibilidade. Bem, como eu vou estar conversando com vocês, talvez eu não consiga fazer toda a dinâmica tal como gostaria ou tal como quero que vocês o façam, tá? Mas me sigam, por favor. Então, a gente começa, vou ligar o meu cronômetro aqui, numa dinâmica de respirações completas. Então, basicamente, você vai inspirar e expirar, fazendo esse movimento. Então, inspira, expira. Inspira, expira. Inspira, expira. Ótimo. Como uma onda, um movimento contínuo. Puro e simplesmente, inspira e expira. Correto? Faremos isso por aproximadamente 30 vezes. Você está indo muito bem. Isso. Inspira e expira. Não ligue se está muito lento ou muito rápido. Tenta entrar nesse movimento, nessa incursão respiratória. Então, inspira, expira. Como eu quero grandes volumes de ar atmosférico, faça isso o máximo possível. Inspira, expira. Mais 10 incursões. Vamos lá. Inspira, expira. Inspira, expira. De novo, estamos terminando. Sem pausas. Como uma onda. Chegando em 30 já. Inspirou, expira. De novo, inspira, expira, 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 expira e segura. Pausa expiratória. Se quiser, movimento de pinça. Pausa expiratória. Isso. Prenda o ar o máximo que você conseguir. Chegamos em 30 segundos. Muito bem. Se conseguir um pouco mais, aguente. Segure firme. Pausa. O ideal é um minuto. Chegamos em 45 minutos. Quem conseguiu? Ótimo. Pausa. Segura. Ok. Um minuto. De novo, inspira. Enche o pulmão. Pausa. Agora, inspiratória. Segure por 15 segundos. Ok. Expire. Ótimo. Esse foi, então, uma rodada. Um round. Ele recomenda que você faça isso três vezes. Na segunda rodada, no segundo round, esse tempo de permanência em pausa expiratória já aumenta. Ele vai sugerir que a gente fique ali entre um minuto e um vírgula cinco minutos. Um minuto e meio. Correto? E aí, entre um ciclo e outro, você tem basicamente uma respiração tranquila, normal e já volta para aquela dinâmica ventilatória mais significativa, mais potente, mais vigorosa. Como eu já havia dito, no site do autor, tem ali um app que tem um tutorial desse movimento. Mas é uma prática muito legal e, de fato, nos proporciona resultados bem interessantes. Como eu já havia dito, ele sugere que a gente siga esse movimento, essa proposta, fazendo uso de práticas de atividades físicas, exercícios físicos, práticas meditativas e o uso da crioterapia do banho gelado. E, enquanto benefícios do método, ele vai colocar o método como um todo, não somente as práticas respiratórias em si, mas o método vai nos proporcionar uma energia aumentada, melhora no sono, melhora no foco, na determinação, na disposição, na força de vontade, melhora a clareza mental. Já falamos sobre esse foco e concentração, até para que você fique ali determinado em segurar determinado tempo nas pausas ou no movimento respiratório. Isso já vai funcionar enquanto exercício para essa lógica de controle mental. Isso é muito interessante, já bastante comprovado. Melhora o estado de ânimo. Essa é uma técnica que, apesar de dar um certo relaxamento, como eu brinquei no começo ali, uma certa onda, um certo barato, um certo relaxamento, se você aumentar a frequência, ela já passa a ser estimulante. E aí, por isso, essa técnica, ela é orientada que seja feita logo no início do dia, para que você já possa mobilizar o seu corpo e aí ganhar energia para esse dia de trabalho, de estudo. Ele vai citar também uma maior tolerância ao frio, uma maior criatividade, o fortalecimento do sistema imunológico, isso é muito interessante. E aí, quando eu conheci essa prática, residindo em lugares que eram mais frios, eu utilizava essa técnica do frio, sobretudo para isso, para essa tolerância ao frio e para essa melhora na imunidade. Essa técnica vai auxiliar também no metabolismo, acelerando esse metabolismo. Já falamos outrora que o movimento da respiração diafragmática vai mobilizar, vai massagear, vai movimentar essas vísceras, esses órgãos digestivos. E aí, como um todo, vai melhorar a saúde cardiovascular, melhorando com isso o nosso desempenho físico, né? De modo que a gente tenha, inclusive, uma recuperação física mais rápida, mais dinâmica. Bem, como tudo, há algumas contra-indicações. À medida que você vai aumentando a intensidade, a frequência do exercício, isso vai impactando de modo mais significativo no seu metabolismo como um todo. E aí, nessa lógica de um movimento mais vigoroso, não se recomenda que indivíduos hipertensos ou com problemas cardíacos, especialmente descompensados, utilizem essas práticas. Isso também é verdade para quadros epiléticos e para gestantes. A mulher menstruada, inclusive, também não é tão indicada. Por que, na verdade, não é? Simplesmente porque vai aumentar o metabolismo, né? Vai aumentar o aporte sanguíneo nessas regiões que, nesses casos especificamente, não necessitavam desse aumento desse metabolismo. Como eu já havia dito, a prática é orientada para que seja feita em um local seguro, estando você deitado ou sentado. Então, há um risco aí de tontura, de desmaio. Ele até fala durante o vídeo que é normal ter uma certa parestesia, uma sensação de formigamento, né? Alguma coisa assim, sem que isso seja, em hipótese alguma, algo errado, algo equivocado da técnica. É simplesmente uma resposta normal do nosso organismo a essa dinâmica, a essa prática. Bem, não se trata esse método de uma técnica de apneia, pura e simplesmente. Não deve ser utilizado submerso em água, sobretudo sem o devido treinamento e assistência dessa prática. Correto? Então, esse é o método, a respiração, o Inhofe. Muito interessante, muito difundido aí. E aí, sugiro fortemente que você experimente de modo mais significativo essa prática. Bem, agora vamos comentar brevemente sobre a respiração holotrópica. Essa nós não faremos aqui, até porque eu entendo que é uma prática que requer um suporte psicoterapêutico. Até porque é uma prática que ela tem, por princípio, evocar, emergir um trabalho psicoemocional. Então, vai mobilizar, vai alterar a nossa dinâmica emocional. E aí, para isso, a gente tem que estar em um espaço que consiga nos cuidar, nos acolher, e que a gente consiga fechar essas janelas, essas percepções que muitas vezes afloram e vêm dentro de um processo de cuidado psicoterapêutico. De qualquer modo, essa técnica, a respiração holotrópica, ela foi desenvolvida por Stanislav Grof. O conceito holotrópico foi cunhado trazendo a perspectiva holo, que vem do grego todo, da totalidade, e o trópico, que é em direção de, vem de tropismo mesmo, é direcionar-se. Então, essa dinâmica do holotrópico diz respeito ao movimento em direção à totalidade, se orientar ao todo. Bem, a corrente da psicologia transpessoal espanhola utiliza uma técnica muito parecida, desenvolve uma técnica muito parecida, que eles chamam lá de respiração holoscópica, que tem basicamente os mesmos conceitos, né? E a ideia tem a ver com essa, se direcionar ou mirar a totalidade. Bem, como eu já havia dito, é uma técnica de respiração catártica, então ele vai abrir catarses, que são processos de limpeza, de expurgo, né? Então, se abrem janelas, portas de percepções diferenciadas, com as quais a gente consegue perceber e entender processos que muitas vezes estavam adormecidos. Sejam esses processos físicos ou dentro de uma dinâmica emocional, mas quase sempre falando, quase sempre, eles vão estar, na verdade, como é que eu posso dizer? Na perspectiva mesclada, né? Nessa lógica psicossocial, ou melhor, psicosomática, na verdade. Ou seja, a coisa está incrustada nessa dinâmica física e emocional, sem a gente conseguir separar muito bem esses limites entre essa condição física e emocional, claro, se desdobrando nessas relações sociais, energéticas, enfim, todas as outras, tá? Pois bem, essa prática, ela vai fazer o uso de uma hiperventilação, então se respira com uma frequência e por um tempo bem significativo, uma respiração potente, ventilando bem, de modo a hiperventilar, como eu já falei, e isso vai fazer com que algumas barreiras conscientes desse ego, desse eu controlador, vão cair, né? Liberando aí com isso alguns conteúdos inconscientes para que sejam trabalhados. E aí esse trabalho quer dizer, ele diz respeito a algumas couraças, alguns bloqueios energéticos, algumas tensões corporais que muitas vezes nós guardamos ao longo do nosso cotidiano, ao longo da nossa vida. E aí muitas vezes nós estamos tensos, retezando a nossa musculatura, sem muita consciência do porquê. Então a proposta é liberar um pouco isso, dar vazão a tudo isso, né? E aí tem a possibilidade de emergir, como eu falei outrora, conteúdos biográficos da infância e muitas vezes até perinatais. E aí com isso a proposta é de fato dar-se conta, tomar consciência de si, emergir essa sabedoria, essa consciência, essa memória corporal, daquilo tudo que está encrustado, que está impregnado nos nossos corpos, por assim dizer. E aí isso vai trabalhar, evidentemente, conteúdos transpessoais, que são conteúdos para além do eu, para além do ego, né? Tendo, dizendo respeito a uma vivência de uma consciência expandida dessa realidade que nos circunscreve aí e nos transpassa. Pois bem, essa técnica, ela vai utilizar, como eu já havia dito, essencialmente a respiração, bem como músicas evocativas, sons e a vibração, para que isso possa emergir, deflagrar um processo psicoterapêutico nosso, né? E aí resumindo um pouco da respiração holotrópica, basicamente as sessões, elas são experiências com imenso potencial transformador, evoluindo graças a um movimento de autodescoberta, de auto-percepção, de auto-compreensão. Sempre, já falamos isso mais de uma vez, esses movimentos ventilatórios, eles são muitas vezes utilizados para que a gente consiga fazer um movimento de introspecção, um movimento para dentro, né? Bem, é uma técnica relativamente simples, embora eu sugira um acompanhamento psicoterapêutico, para que a gente consiga ter os nossos anseios, as nossas dores, os nossos desejos acolhidos, né? E que essa catarse, esse processo de limpeza, essa abertura, possa ser de fato trabalhada e fechada quando precisa, né? E aí essa técnica, embora simples e complexa, paradoxalmente, ela se baseia, então, nesse movimento de respiração intensa, que vai hiperventilar esse indivíduo, com o objetivo, então, de ampliar a consciência, combinando aí, como eu já falei, música evocativa e expressão artística, para que você demonstre, para que você expresse esses conteúdos que você trabalhou aí dentro de você, né? As minhas experiências com a respiração holotrópica, elas tiveram como manifestação final a construção de mandalas, que são aqueles desenhos com os quais eu vou evocar, eu vou manifestar alguma dor, algum desejo, algum sentimento, alguma coisa nesse sentido, né? Pois bem, a respiração holotrópica, então, ela busca induzir estados holotrópicos intensos de consciência e usa o poder transformador, o poder curativo dessa consciência alterada, dessa respiração, desse estado alterado de consciência, correto? Então, uma técnica muito interessante, que vai utilizar esse movimento ventilatório, essa respiração, para acessar um conteúdo psicoafetivo, psicoemocional, né? Que a gente está aí guardado, muitas vezes, nessa lógica subconsciente ou até inconsciente. Bem, nenhuma lista de exercícios respiratórios estaria completa se não falássemos do yoga, dos pranayamas, dos exercícios respiratórios e óbvios. Bem, verdade é que se você pegar os principais métodos respiratórios, respiratórios, ventilatórios, que a gente conhece, e for fazer um estudo biográfico das pessoas que sistematizaram esses métodos, vocês vão ler e vão perceber que essas pessoas estudaram, fizeram yoga na sua trajetória. Isso é verdade com o in-off, é verdade com outros médicos, desenvolveram outras técnicas que nós, inclusive, falamos aqui, né? Olha só, no yoga, essa técnica milenar, muito conhecida, é uma base da chamada medicina ayurvédica, que é a medicina da vida, a medicina é uma racionalidade médica, é muito desenvolvida na Índia, com data aí de 5 mil anos ou mais. E aí, essa proposta da yoga, ela traz a respiração enquanto lógica para atender três grandes princípios. E quais são eles? Primeiro, a relação nutricional, ou seja, levar oxigênio, né? Disponibilizar oxigênio por meio do sangue lá para as minhas células corporais. Então, essa é a primeira perspectiva. Numa segunda, o yoga vai utilizar essa respiração para controlar a nossa energia vital. E ele vai chamar essa energia vital de prana, tá? O médico tradicional chinês vai chamar essa mesma energia de chi, ou o japonês chama de ki, né? Hipócrates, o célebre pai da medicina no ocidente, ele vai chamar essa energia vital de ânima. E uma tradução possível de ânima seria alma, ou seja, aquilo que vai animar essa matéria inanimada. Ou seja, essa energia, esse sopro primordial, essa energia vital mesmo, né? Então, o pranayama, ele é um dos pilares do yoga. Quando a gente fala yoga, muitas pessoas pensam nas asanas, que são aquelas posturas, né? Então, é o sujeito lá mantendo a postura equilibrada, alongando. Então, aqui lá são as asanas, ou posturas yogis. Essas asanas, ou posturas, é também um dos pilares. Então, nós temos asanas e pranayamas, como dois pilares. E vejam bem, nem são os primeiros pilares. Os primeiros pilares do trabalho yoga dizem respeito a técnicas e práticas que vão ter um cuidado moral, ético, percebam? Então, olha que interessante. Nesse processo que Patanjali descreveu como ascensão, enquanto movimento para chegar na yoga, yoga vem do sanspo, que significa união. Então, para que você faça isso, você tem que caminhar a alguns andares, né? Então, primeiro se desenvolver moralmente, eticamente, aí depois vai cuidar do seu corpo, depois vai cuidar da sua respiração, enfim. Ele vai ascendendo para isso que ele chamou de união, que é, no caso, a yoga. Então, a palavra pranayama, ela vem de prana, que é essa energia vital que nós já falamos, e yama, ou ayama, que diz respeito a intensificar, a controlar, a expandir. Então, pranayama é, na verdade, o controle, a manifestação, a estimulação, a expansão dessa energia vital. Então, a gente vai utilizar esse movimento respiratório para nos, literalmente, energizar, para nos nutrir, de acordo com a lógica iog. E aí, para isso, vai exigir, necessariamente, um bom movimento de consciência corporal, de auto-percepção. Então, esse indivíduo tem que, necessariamente, trabalhar essas relações proprioceptivas, né? Esses movimentos internos de auto-observação. E aí, para isso, o que difere o exercício iog de um outro exercício qualquer é, essencialmente, a consciência, a presença no movimento. Então, um exercício, para que ele seja dito iog de verdade, o indivíduo tem que estar, essencialmente, no aqui e no agora, né? Consciente dessa prática, realizando aí esse treinamento, né? Esse movimento respiratório, ele é feito de modo sempre completo, né? Entendendo essa lógica, essencialmente, utilizando o trabalho diafragmático e a respiração nasal. Eventualmente, vamos ampliar isso, circunscrever numa dinâmica um pouco diferente, mas isso são treinos específicos dessa prática de exercício. Olha só, quando eu devo realizar, então, esses pranayamas, esses exercícios respiratórios? A ioga vai sugerir que a gente faça pela manhã, por exemplo, quando eu quero revitalizar, preparar o meu corpo para esse novo dia, tal como o Wim Hof sugere, o método dele. Mas eu posso fazê-lo também, antes das minhas práticas meditativas, caso eu queira utilizar esses exercícios respiratórios para relaxar. Posso fazer nessa mesma lógica para acalmar, quando eu estiver estressado, nervoso, irritado. Então, por exemplo, no trânsito, é um ótimo local para que você já inicie as suas práticas de exercícios respiratórios, né? Já que esse trânsito costuma alterar a nossa dinâmica emocional, acontece comigo, eventualmente, imagino que eu corra também contigo. Você pode também utilizar antes de dormir, né? Para higienizar a mente, para tranquilizar, ainda dentro dessa lógica relaxante, calmante, né? Trazendo ali o sono. Pode trabalhar também ajudando essa relação sistêmica, orgânica, esses vários músculos e órgãos. Já falamos ali da respiração diafragmática e do seu papel na massagem que ela faz, na movimentação que ela faz com os órgãos viscerais. E aí repercutindo, inclusive, em relações específicas, como é o caso da tensão pré-menstrual nas mulheres que estão aí para menstruar. Ou seja, você utiliza essa técnica quando você quiser, em qualquer circunstância, né? Basta a vontade e o desejo de fazer aí, como nós brincamos no primeiro dia, respirar ainda é de graça. Então, utilize essa técnica aí para que você consiga extrair os melhores resultados aí para você. Pois bem, as técnicas, as mais variadas, existem muitos e muitos exercícios, iogs, dentro das técnicas de pranayamas. Mas, basicamente, eles vão modular, processar o nosso treino nesses quatro campos, nessas quatro áreas do nosso movimento ventilatório, que é a puraca, que é a inspiração, quando eu inspiro pelo nariz, cumbaca, que é quando eu retenho, eu faço uma pausa inspiratória. Então, deixo os meus pulmões cheios de ar e faço essa pausa. Rechaca, que é a expiração, né? E soniaca, que é a retenção, ou melhor, a pausa expiratória. Então, o que a gente vai fazer? Modular essas quatro dinâmicas do meu trabalho ventilatório para que eu consiga aumentar e modular as nossas capacidades pulmonares, aumentando com isso os volumes pulmonares e aí nutrindo o meu corpo mais e melhor com esses gases respiratórios. Trabalhando, inclusive, voltando a lembrar aí, com o efeito Bohr, falando das concentrações de dióxido de carbono, porque a gente pensava, outrora, que dióxido de carbono era só um dejeto celular. Eu tinha que jogar ele para fora. E aí a gente já entende que ele tem um papel maior do que esse. E aí ele vai melhorar, inclusive, a biodisponibilidade desse oxigênio lá no meu tecido periférico. Então, isso aí já tem um efeito muito interessante no que diz respeito à perfusão desses gases. Enquanto benefícios, os pronayamas vão auxiliar, logicamente, nesse aparato cardiorrespiratório, mas vai auxiliar também no sistema digestório e também psicoafetivo, psicoemocional, trazendo a calma e o estado mais equilibrado dessa capacidade mental, dessa atividade mental que tanto nos é solicitada e exigida ao longo do nosso dia a dia. Algumas precauções. Pode-se, eventualmente, em função desse aumento ventilatório, ter um desconforto. Já falamos outrora, uma certa tontura, alguma coisa nesse sentido aí. Mas, fazendo a prática iog de verdade, isso é um tanto quanto raro acontecer, até porque uma premissa básica do exercício iog é você fazê-lo dentro da sua capacidade funcional. É no que você pode fazer. Então, o yoga vai utilizar o princípio da rinça, que é da não violência, que você vai jamais se violentar. Fazer um exercício com uma intensidade muito forte, a ponto de você se machucar com essa prática. Então, isso normalmente não ocorre com a prática da yoga tradicional. Se bem que tem práticas que são mais intensas, que vão, eventualmente, podem, eventualmente, trazer algum desconforto para o seu praticante. Bem, olha só. Agora, vamos já iniciar as nossas práticas, que é o principal desse encontro nosso. Eu trouxe alguns dos pranayamas mais usuais, aqueles que a gente faz mais corriqueiramente nas aulas de yoga. E até trouxe mais um enquanto um bônus, que eu optei por colocar no final da aula. Um se a gente vai praticar mais, outros menos, dentro dos nossos objetivos aí. Primeira coisa, vocês estão me vendo, eventualmente, tomar uma garrafinha com água aqui. Oriento que se mantenha sempre hidratado. Para as práticas de exercício respiratório, elas são muito importantes. É interessante também que se faça uma assepsia, uma higiene das vias aéreas. Normalmente, quando eu vou praticar, eu utilizo um processo de yoga que a gente chama de Kriya Yoga, que é uma yoga de limpeza. Para isso, a gente utiliza um instrumento que se chama Kriya, Net Kriya, que vai fazer uma limpeza, uma assepsia das vias aéreas com água ou soro. Normalmente, usa-se bastante soro ou água com sal marinho, numa dada concentração, que a gente pode comentar isso num outro encontro, num outro momento. De qualquer modo, eu sugiro que a gente utilize soro fisiológico para modificar as vias aéreas. E é interessante que você açoe o nariz, para que tenha essas vias o mais limpas possíveis para a prática que a gente vai fazer agora. Então, eu trouxe aí alguns dos pranayamas mais conhecidos. Nós temos o Adama Pranayama, que é a respiração abdominal, o mais básico, o mais clássico. Já fizemos isso muitas vezes, sem chamar de pranayama, e aí por isso vamos até pular essa prática. Vamos fazer o Nadi Sodona, que também é chamado de Anduloma Viloma Pranayama, que é a respiração com as narinas alternadas. Essa é uma prática muito interessante, bastante utilizada para a pré-meditação, antecedendo as práticas meditativas. Vamos usar a Bastrika e a Kapalabhati, que são duas práticas muito parecidas, enquanto dinâmica de respiração estimulante. Elas têm um nome aí, elas são também chamadas de respiração do fogo, ou respiração do fólei, e tem uma proposta de aquecer essa dinâmica, esse metabolismo como um todo. Vamos conhecer também um pouco da respiração refrescante, que é a Citali Pranayama, e a Ujaya Pranayama, que é a respiração sussurrante, o sopro do oceano. E ainda temos a respiração do sopro rá, enquanto um bônus que eu trouxe para que a gente possa praticar. Tudo bem? Correto. Nossa primeira prática aí, então se mantenha confortável, o mais alinhado, biomecanicamente alinhado possível. Olha só, essa é a respiração alternada. Os sutras vão sugerir que a gente faça um mudra, que é uma postura de mão, que é colocar esses dois dedos aqui no meio da mão. E vai liberar, na verdade, olha só, vai liberar o dedo polegar e o dedo anelar, para que a gente trabalhe tampando a narina direita e a narina esquerda. Correto? Não se preocupe com o mudra agora. Você pode também, eventualmente, repousar esses dois dedos, o indicador e o médio, aqui na testa. De modo que você consiga tampar, ora, a narina direita, ora, a narina esquerda, para fazer esse trabalho. Tudo bem? Vamos fazer o seguinte. Enquanto eu já explico, vamos fazer um treino, uma repetição. Pode ser? A priori, não vamos utilizar os tempos que são propostos no pranayama. Até porque a gente pode modular, a gente pode alternar esses tempos de acordo com os nossos objetivos, de acordo com os nossos desejos e as nossas necessidades. Então, como é que a técnica funciona? Você vai soltar todo o ar, vai tampar a narina direita, sempre começa tampando a narina direita. Então, se você está com a mão direita, como eu faço, você vai tampar com o dedo indicador, desculpa, com o dedo polegar e a narina esquerda, eventualmente você vai tampar com o dedo anelar. Tudo bem? Então, voltando lá, você vai tampar com a narina direita e vai inspirar pela narina esquerda. Aí, você tampa as duas narinas e faz uma pausa inspiratória. Você vai reter o ar nos seus pulmões. Aí, você abre a narina direita e libera o ar pela narina direita. Inspira, expirou, tampa de novo as duas narinas, inspira pela direita, tampa, expira pela esquerda. Desculpa, não pela boca, pela narina esquerda. Ótimo. Isso a gente faz um ciclo, correto? Então, vamos lá. A respiração, como é que ela funciona? Ela inicia pela esquerda, solta pela direita, inspira pela direita, solta pela esquerda. Esse é um ciclo respiratório dessa chamada respiração alternada. Os iogos antigos vão dizer que essa técnica, ela vai equilibrar os hemisférios cerebrais, ela equilibra os nades. Nades é um nome análogo aos meridianos energéticos da acupuntura. Então, são canais energéticos pelos quais flui esse prana, essa energia vital. Tal como o médico tradicional chinês disse lá na China, falando dessa energia, que lá ele chama de Ti, vai caminhar por trajetos, por meridianos energéticos. Tudo bem? Vamos praticar agora? Vamos fazer uma vez? Juntos? Todos juntos? Então, tá. Vamos utilizar, então, o dedo polegar e o dedo anelar. Mas não se preocupe muito com isso, não. Não tem muita regra para fazê-lo, não. A priori, não vamos seguir os tempos propostos. A gente vai falar sobre esses tempos daqui a pouco, tá? Então, solta todo o ar. Inspira pela esquerda. Pausa. Expira pela direita. Pausa. Inspira pela direita. Pausa. Expira pela esquerda. Ok. Fizemos um ciclo. Correto? Pois bem. Você vai repetir esse ciclo tantas vezes quanto forem confortáveis para você. Tá? A priori, a gente sugere que você faça alguma coisa em torno de um ciclo. De cinco a dez ciclos respiratórios. Tá legal? A proporção que é sugerida lá, tradicionalmente, lá nos sutras e ogs, é de um movimento inspiratório para quatro movimentos de retenção e dois de exalação, de expiração. Então, se você inspira em um, você segura quatro e exala dois. Acabou. Se você inspira em dois, você segura em oito e exala em quatro. Correto? Vamos fazer uma vez agora, utilizando ou tentando usar os tempos sugeridos. Caso você queira inspirar ou expirar de modo mais breve, fique à vontade. Tenha o seu tempo à sua disponibilidade. Lembre-se que o trabalho iog é assim que é feito. No seu tempo, na sua disposição, na sua capacidade. Claro, com foco, com atenção, em aumentar gradativamente esses processos, esses tempos, essa intensidade. Então, se prepare. Vamos fazer uma vez mais agora, essa respiração alternada, utilizando os tempos respiratórios necessários. Correto? Correto? Expira todo o ar. Tapa a direita e inspira em quatro. Pausa? Expira pela direita. Pausa? Respira. E exala pela esquerda. Ufa! E aí, como foi para você? O que foi mais difícil? Manter o pulmão cheio, as pausas. Qual foi mais difícil? A pausa inspiratória ou a pausa expiratória? Lembra que isso é um processo, né? Não se sinta, não fique chateado ou chateada caso você não tenha conseguido segurar os 12 tempos, né? Outro detalhe muito importante é esses tempos, eles não são necessariamente segundos, né? É bastante fácil colocar segundos enquanto tempo, né? Mas você pode contar um pouco mais rápido, por exemplo, tá? Ou eventualmente contar um pouco mais lento. Mas enfim, utilize de acordo com a sua possibilidade. E aí, a grande ideia é começar com tempos menores e acendendo gradativamente para tempos maiores. E aí, para que você consiga, muito brevemente, manter essas pausas, essas retenções, especialmente a expiratória, o maior tempo possível. Correto? Então, essa foi a respiração alternada. Agora, vamos falar da bastrica e do capalabate, né? Bem, eu deixei o slide um tanto quanto cheio para que sirva para você, quando você necessitar, voltar no vídeo, pausar e ler legal o passo a passo da técnica. Mas eu vou falar de modo mais rápido, de modo mais simples e dinâmico aqui, para que a gente possa, de fato, praticar, sentir esse exercício e, com isso, ter, como eu já havia dito, os melhores resultados a partir dessa prática, né? Pois bem, tanto o bastrica quanto o capalabate, que é a respiração do fogo, agne, do fole, né? O capalabate é chamado até de respiração do crânio cintilante, do crânio brilhante, né? Porque essa energia, literalmente, ela acende nessa lógica. Mas, enfim, são práticas que vão aumentar esse metabolismo, esse vigor do teu corpo. Tanto é que é uma prática que, literalmente, esquenta o indivíduo. Pois bem, a concentração, ela se dá agora na musculatura expiratória. Então, a gente vai concentrar toda a nossa força, toda a nossa energia na expiração. Então, você, com os lábios fechados, vai fazer o movimento como aquele que a gente faz quando vai açoar o nariz. Vai fazer... Tá? Então, você vai imaginar que você recebeu um golpe no seu abdômen, né? Eu vou levantar aqui para te mostrar um pouco como é que essa dinâmica é feita. Todo esse movimento abdominal, você vai contrair de modo súbito, de modo bem forte e intenso, né? Então, você vai soltar o ar, correto? Vamos fazer comigo já alguns desses movimentos? Então, você não vai pensar na inspiração. A inspiração agora, de modo paradoxal, vai acontecer de forma passiva. Então, a entrada de ar, você nem percebe. Você vai se concentrar em expelir, em jogar esse ar para fora, fazendo esse movimento de... Contraindo o cinturão abdominal. Se você tocar no seu abdômen, você vai perceber que ele... Toda a musculatura... A gente está falando ali do reto abdominal, do transverso do abdômen, dos oblíquos, enfim... Toda aquela galera, toda aquela musculatura ali na região abdominal, toda a cinta abdominal, vai fazer o movimento de contração. Você poderia, no movimento próximo, associar contrações de períneo, que o yoga vai chamar de muladara-banda, contração do assoalho pélvico. Mas vamos deixar isso para um próximo movimento que a gente vai fazer, num próximo encontro nosso. A priori, então, concentra-se. Isso já vai ser um exercício fantástico para as vísceras, para os órgãos digestivos, né? E um grande exercício de abdominal. Você vai, literalmente, tonificar a sua musculatura abdominal com esse pranayama também, né? Sendo para isso um benefício terciário, de quarta ordem, por assim dizer. Já que não é o objetivo dessa prática, necessariamente, o fortalecimento abdominal, mas é um ganho bastante significativo. Então, façamos comigo agora. Você vai... Soltar, de modo bem vigoroso, esse ar, tá? E o que distingue o bastrica do capalabate é justamente a velocidade com que você consegue soltar esse movimento, você consegue expelir esse ar. Então, você começa num ritmo tranquilo, tipo... Na verdade, eu tô fazendo um movimento assim, tô até exagerando, mas toda a contração, ela se dá ali na relação abdominal. Então, todo o teu corpo, ele tá tranquilo, ele tá relaxado, tudo bem? E você vai contrair fazendo esse movimento, tá? E aí, você vai aumentando gradativamente a frequência dessas contrações. E vai ficar mais ou menos assim, ó. Correto? Vai fazer isso aí por 10 vezes, 20 vezes, até que você se sinta, de fato, confortável com isso. E vai repetir por 3 vezes, por 5 vezes, esse ciclo de contrações. Correto? Correto, esse, de fato, é um ótimo exercício. Ele faz um trabalho sistêmico muito interessante e mobiliza, de fato, o nosso corpo, né? Bem, mais uma vez, tá aí um passo a passo, uma sequência de como é que você vai praticar essa dinâmica de exercício. Como eu falei, essencialmente, se concentrar nessa expiração e jogar esse ar pra fora de modo intenso, de modo brusco, né? Então, são contrações forçadas e rápidas, expelindo esse ar que tá ali dentro, né? Pros iogs, isso vai purificar esse aparelho respiratório. E ao contrair essa região do umbigo, ponto do umbigo, você vai ativamente expirar. Ao relaxar, passivamente, você inspira, tá? E aí, à medida que esse diafragma sobe e desce, no caso, quando ele desce, ele descomprime aí, no caso, os pulmões e, naturalmente, você vai inspirar. Então, basicamente, inspira profundo e solta de modo rápido e intenso pelas narinas, se concentrando, essencialmente, nessa força abdominal, tá? Como é uma prática que vai tonificar, que vai estimular, é recomendado, então, que casos de excesso, você utilize com certo controle, né? Então, para pacientes com transtornos cardiovasculares, hipertensão, enfisema pulmonar, epilepsia, glaucoma, enfim, a gravidez, a menstruação, como eu já havia dito anteriormente, não é tão interessante. Bem como próximo do horário de dormir, já que, como eu já havia dito, é uma técnica que vai estimular. Então, vamos fazer um ciclo rápido de incursões? Eu vou, mais uma vez, mostrar, na minha perspectiva abdominal, olha só, como é que esse movimento acontece. A gente vai, ó, contrações efetivas, intensas, dessa musculatura abdominal. Vamos fazer por mais cinco, dez vezes, esse ciclo respiratório, e aí você já vai sentir um certo calorzinho aí, e à medida que repetir mais vezes, isso fica cada vez mais intenso, cada vez mais efetivo, correto? Então, respiração tranquila, inspira, expira, inspirou, iniciamos um ciclo de capala abate. Ok, fizemos aí dez vezes, aproximadamente. Muito interessante, lembra lá de manter uma boa hidratação. É um treino ventilatório muito legal e eu vejo atletas de alto nível fazendo técnicas como essa para auxiliar no seu treino corporal, né? Então, se isso vai ajudar um atleta, imagina o que não vai fazer conosco, que estamos aí muitas vezes presos, sedentários em casa, em função desse triste momento de pandemia. Bem, o Jai Pranayama é a respiração mais confortável, mais sussurrante, é uma das traduções possíveis desse Pranayama. O Jai significa vitorioso e vai basicamente respirar de forma mais ativa, focando a concentração nessa região da garganta, da tireoide, da glândula tireoide, da glote, inclusive. Eu faço uma metáfora quando vou falar na yoga sobre essa respiração. Lembra quando você está meio bravo, você faz aquela... Não chega a fazer um pigarro, não, 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 não é isso. Mas quando você faz assim... E aquele ar passa e ressoa na garganta, basicamente essa vai ser a respiração, o Jai. Então, você vai estar ali, sentado de forma confortável, né? Ou deitado, caso você prefira. Alguns o fazem com os olhos fechados, para que você se apropie mais, se conscientize mais da sua dinâmica corporal. E vai iniciar essa respiração normal, natural, no seu ritmo, né? E vai conduzir a passagem de ar, a sensação, para a região da garganta de fato, né? Então, você vai fazer... Inclusive, faz um sonzinho a respiração, que é mais ou menos assim, ó. Então, você vai reparar que para fazer esse... Coloca a mão na barriga e faça comigo. Você vai reparar que naturalmente se exige mais da musculatura abdominal para fazê-lo. Ou seja, a contração da musculatura expiratória, estou falando ali especialmente da musculatura abdominal, ela vai ser mais solicitada para que esse som ressoe ali na minha garganta, né? Então, basicamente, você vai fazer esse movimento... Por 5, 10 repetições, aumentando isso gradativamente, à medida que você sinta a necessidade, desejo de fazê-lo. Essa, diferente do movimento passado, é uma respiração que vai tranquilizar, vai acalmar esse estado mental, essa dinâmica corporal que a gente está vivenciando há alguns dias. Bem, a Ujaya e essa Citali, eu trouxe mais com uma dinâmica de curiosidade. Olha quão interessante é essa respiração refrescante, né? Eles falam que essa prática, ela atua de modo a tanto acalmar, que vai esfriar o nosso metabolismo, esfriar o nosso corpo, né? E para isso, o que a gente faz? Olha que interessante. Eles sugerem que a gente faça uma cária com a língua. Então, nessa respiração, especialmente nessa e somente nessa, a gente vai inspirar só pela boca. Então, como é que a gente faz? Faz a cária com a língua. Algumas pessoas vão ter dificuldade de fazê-lo. Esse movimento aqui, a língua em U. E aí você vai inspirar completamente pela boca, fazendo o ar passar ali pela língua. E olha que interessante a sensação que você percebe quando você faz. Vamos fazer isso por três vezes. Então, inspira. Pausa. Expira pelo nariz. Inspira. Pausa. Expira. De novo. Inspira. Pausa. Expira. Senta aí. Como é que foi para você? Fizemos só três vezes, né? É muito pouco para sentir uma dinâmica, um exercício, né? Talvez é pouco até para que a gente possa falar que é boa ou ruim ou criticar, né? Mas, o que é que é legal você fazer? Que você já percebe alguma coisa. E você já notou esse arzinho mais gelado entrando, uma alteração que dá nessa região? Então, se você quiser, comenta aí. Nós temos outros canais com os quais a gente pode interagir e aí você vai dizer se isso foi interessante para você ou não, né? Mas, enfim, é mais um instrumento, mais um processo com o qual a gente pode estar trabalhando aí nessa dinâmica de respiração. Por fim, eu já nem descrevi ela lá no texto, eu trago aqui como um bônus, é a chamada de respiração Ha, né? O Ha Pranayama. É uma respiração também energizante e tem, na verdade, várias variações dessa prática. Inclusive, essa aqui nem é a prática que eu particularmente faço, mas como é uma prática mais simples, mais tranquila, eu trouxe aqui para a gente. Sendo ela mais tranquila, mais simples, eu vou solicitar, inclusive, que a gente exagere um pouco na prática. Sobretudo quando a gente for mobilizar o nosso corpo com essa prática. Então, por exemplo, aqui está a minha coluna, né? Claro que a nossa coluna, ela tem as curvaturas fisiológicas dela, natural, né? Mas eu vou negligenciar isso aqui agora. Eu quero que a gente faça assim, ó. A nossa coluna vai fazer um C, hora assim, hora assim, correto? Com o comitante, a gente faz esse processo de ventilação, tá? Bem, a prática, ela é feita em pé, mas a gente pode fazer sentado sim, tá? Então, como é que é a prática? Olha só, você vai deixar os seus braços ao lado aqui do corpo, com as mãos, as palmas da mão, assim, ó, tá? As palmas da mão, das mãos voltadas para cima. E aí, quando você inspirar, o que você vai fazer? Os cotovelos vão para trás, você vai arquear o seu corpo, bem, de um modo bem simples dizendo, né? Fazendo uma grande extensão. Então, é como se você aproximasse o alto da cabeça com a base lá da coluna, lá no sacro, lá no cóccix. Tudo bem? Então, olha só, lembra lá, a coluna, você vai fazer esse movimento e depois esse movimento, tá? Então, ela faz ora uma concavidade, ora uma convexidade, ora uma concavidade, ora uma convexidade, correto? Então, a gente vai estar nesse movimento aqui durante a inspiração e ao expirar, você arqueia seu corpo de outra forma, fazendo um C com a coluna, agora em uma grande flexão, correto? E vai soltar um... Tá? Eu brinco? Isso aqui é como desenho japonês, né? Aqueles golpes de magia, alguma coisa assim, que o cara vai expirar. Mas deixa eu me posicionar um pouco melhor aqui, para que você consiga ver como é que ele vai realizar essa prática. Olha só. Então, o teu corpo está aqui posicionado, você inspira, fazendo uma extensão, expira, pra frente, fazendo uma grande flexão. Então, inspira, expira. De novo, inspira e solta o Rá. Como se de fato falasse esse Rá. Então, numa perspectiva em perfil, olha como é que o exercício ele é feito. Você está ali posicionado, né? Então, você vai inspirar, fazendo essa extensão, expira, fazendo essa flexão, correto? E aí você vai repetir isso aí, por 10 vezes, 15 vezes, 20 vezes, ou à medida que o seu corpo vai se tornando cada vez mais apto, cada vez mais capaz, cada vez mais potente para realizar essas práticas desses exercícios. Tudo bem? O Rá, muitas vezes, ele sai forte, vigoroso, como um Rá. Mas você pode fazê-lo de modo mais tranquilo, só fazendo aquela respiração, ressoando ali na glócia, tipo Rá. Correto? Nesse movimento, alguns terapeutas vão utilizar exercícios de visualização, de mentalização, que pode ser interessante, né? Você pensando aí em absorver esse oxigênio, esses gases que vão promover a nossa nutrição, e expelir aquilo de ruim, né? Aquilo de maléfico, aquilo de poluído, aquilo que não está tão legal dentro da gente. Vamos praticar? Então, vamos fazer por 5 ciclos apenas, tá? Esse movimento. Podemos fazê-lo sentado, ou caso você prefira e possa, de fato, em pé. Então, vão lembrar que os braços, eles têm essa dinâmica, ó. Tá? Ou pode até, como se fosse espalmar a mão mesmo. Tudo bem? Vamos lembrar que treino yoga, ele nunca é rígido, ele nunca é fixo, né? Então, há inúmeras variações de um mesmo exercício, sem que encorramos em um erro, na verdade, né? Então, se você o fizer dentro da sua capacidade, dentro da sua resistência, da sua disponibilidade, não tenha medo, não tenha dúvida, vai te fazer bem, tá? Então, vamos fazer agora 5 vezes esse movimento lá comigo. Então, inspira, faça uma extensão, inspira, expira. Inspira. Abre o peito, expira. De novo, inspira. Inspira, expira. Quarta, vem comigo, inspira. Peito aberto, pulmão todo cheio, expira. Quinta e última. Inspirou, expirou. Ótimo, muito bom, muito bom. Cuidado com esse movimento aqui, ó, que diz que o yoga lá, que você pode lançar um poder aí, uma energia para alguém, né? Mas, então, se a gente for lançar esse poder, essa energia, que seja uma energia do bem, que faça bem aos outros, já que essa é o nosso objetivo, essa é a nossa prática. Então, essa foi a respiração bônus aí, né? A respiração ha. Eles chamam também de sopro ha, muitas vezes. E é feito de várias formas diferentes. Algumas, inclusive, têm um movimento vigoroso. Mas, enfim, temas para as nossas próximas conversas. Pois bem, eu tenho aí uma série de exercícios, uma série de práticas, uma série de métodos. Como é que eu posso utilizar? Bem, de acordo com o seu prazer, de acordo com a sua necessidade, de acordo com a sua dor, inclusive. De acordo com a sua, essencialmente, de acordo com a sua disponibilidade. Então, o que é que você precisa? Assim, de modo mais verdadeiro, se conhecer, se sentir. Ter essa consciência corporal. E aí, para isso, é importante que você experimente, que você vivencie as práticas, para que você perceba em você, no seu organismo, qual é o efeito dessas práticas. Porque, vamos lembrar aqui, os filósofos antigos, dizendo que nem todo remédio serve para todo mundo. Especialmente na mesma dosagem, na mesma quantidade, e com a mesma administração. Então, esses exercícios podem fazer um bem imenso para uma pessoa. Para outros, ela pode só ajudar. Enquanto para outro, ele pode não se sentir bem, eventualmente. Não é muito o caso, mas pode acontecer. Então, para isso, por isso que a gente sempre fez, sobretudo nas duas primeiras aulas, práticas de consciência corporal, de auto-percepção, para que você possa se avaliar, se mensurar, e saber como é que você está respondendo a isso. Nessa dinâmica de uso, de responder a essa prática, você pode utilizar aí a teoria da bipolaridade, do yin yang, da medicina tradicional chinesa, que é, eu não estou legal, eu estou com baixa energética, então eu vou utilizar uma técnica que vai me estimular. Ou o contrário, estou super estressado, estou machucado, cansado do dia, com raiva, nervoso, enfim, vou utilizar uma prática que vai me sedar, que vai acalmar os meus níveis energéticos, para me deixar mais tranquilo, para que eu não chegue em casa, não brigue com o meu cachorro, com a minha mulher, com o meu filho, com o meu amigo, enfim, com quem quer que seja. E aí, utilize essas práticas ao seu prazer, para que você tenha, de fato, os melhores resultados com isso. Eu dei aqui alguns exemplos, por exemplo, o Andrew Hill, que é aquele médico, que desenvolveu a respiração diafragmática 478, ele sugere fazê-la de noite, já que é uma prática mais analgésica, mais calmante, que vai quebrar as contrações, as tensões do dia a dia. Então, nada mais justo que você utilizar essa prática para você dormir melhor, para relaxar, aliviar as tensões do dia a dia. Já o método Wim Hof, por exemplo, como ele é mais excitante, ele é mais tonificante, você vai, justo, indicado, que você utilize logo de manhã, para que você tenha o seu dia aí com uma disposição melhor, para que você possa estimular o seu corpo ao longo dessas tarefas. Então, é isso. A respiração, fechando o conteúdo, a gente entende enquanto um processo, enquanto uma técnica com imenso potencial de intervir na dinâmica da nossa vida. Eu lembro muito daquele médico de nome Buteico, que inclusive ele sistematizou o método Buteico, ele falava que, poxa, se quando o indivíduo está doente, muda a respiração dele, então, se nós mudarmos, se nós controlarmos a respiração, quem sabe a gente não consegue intervir nessa doença, nesse processo patológico. Isso é uma grande sacada, você começar a intervir, modular, arquitetar esse funcionamento corporal de acordo com a sua disponibilidade, de acordo com o seu movimento voluntário, consciente disso, para que você consiga afetar áreas, regiões, processos que não são conscientes, que são inconscientes, como, por exemplo, o estado emocional. Nós falamos, inclusive, da epigenética, quando eu utilizo a respiração para controlar o meu fenótipo, ou seja, a manifestação dos meus genes, a expressão do meu gene, e é isso que eu acho, sem dúvida, uma grande sacada você se apropiar de um instrumento interessante desse, como é a respiração. Como de costume, eu trago aqui alguns artigos científicos que vão corroborar, confirmar, academicamente, cientificamente, os ganhos dessas práticas. Então, as técnicas respiratórias como um todo, sendo ou não orientadas a padrões patológicos, como é o caso do COVID, como é o caso da doença pulmonar obstrutiva, como é o caso da doença pulmonar restritiva, como é o caso da enfisema, da asma, da bronquite, da renite, enfim, qualquer que seja. Todo exercício respiratório, qualquer que seja, tem os seus benefícios para o indivíduo que o faz. E aí, esse indivíduo que se submete a esse treinamento, ele vai ter como ganho o aumento de força, o aumento de resistência, de capacidade funcional, ele vai ter, por exemplo, a mobilidade da sua dinâmica toroco-abdominal aumentada, né? vai diminuir essa hiperventilação equivocada que muitas vezes a gente faz, vai melhorar as trocas gasosas. Esse texto, por exemplo, ele vai falar, é um texto bastante recente, veja só, e vai falar do impacto das técnicas respiratórias e OGS nos profissionais de saúde que atendem a pandemia do COVID. Olha que interessante. E aí, com esses profissionais, vejam bem, foi uma prática utilizada com os cuidadores, com os profissionais de saúde. Bem, falamos agora desse artigo científico bastante recente que fala sobre o cuidar do cuidador. Veja bem, ele fala do impacto dos exercícios respiratórios e OGS para os profissionais de saúde que atendem a pandemia do COVID-19. E olha que interessante, eles vão falar que essa técnica vai não só ajudar os nossos pacientes, os nossos familiares, mas ela deve ser implementada enquanto estratégia de cuidado do cuidador. Então, nos grandes centros de tratamento, de pesquisa, nos grandes hospitais lá da ponta, muitas vezes, esses programas são ofertados aos profissionais de saúde com vistas à qualidade do seu trabalho, à prevenção, enfim, ao cuidado desses profissionais tão importantes nessa luta aí contra essa tão triste pandemia. E aí, nesse artigo, ele vai falar que houve uma significativa redução que foi observada nos níveis de estresse, de ansiedade, de depressão, imediatamente após a prática do programa. Em adição a isso, revelaram os profissionais de saúde que aumentaram os seus níveis de satisfação, de resiliência, aquela capacidade de aguentar a pressão e todos aqueles transtornos ali, e da qualidade do sono desses pacientes, ou melhor, desses profissionais de saúde. Então, veja que interessante que esses exercícios e óbvios podem proporcionar para esses trabalhadores. Então, utilize esses materiais para que você possa estar se apropriando dessas práticas ao longo da sua jornada de trabalho, mas também o faça como estratégia de educação e saúde, divulgando esses vídeos para os seus familiares, amigos, colegas, e para os nossos vários pacientes, para que eles também se beneficiem com esses treinamentos específicos aí. Bem, esse outro aqui é um guideline, é um guia que vai trazer aí as recomendações para fisioterapia respiratória nesses pacientes com COVID. E aí vão reforçar a tudo aquilo que nós falamos ao longo desses três ou mais encontros que tivemos aqui. Então, vamos falar, por exemplo, da importância dessas técnicas ventilatórias, da mobilização desse tórax, vamos falar da importância do fortalecimento dessa musculatura respiratória e das recomendações várias do que diz respeito a esse treinamento físico, do uso da atividade física, dos exercícios, e, enfim, muitas vezes das manobras de higiene bronquica necessárias para esses pacientes, essencialmente quando submetidos à ventilação mecânica. Esse outro artigo, também bastante recente, ele vai falar pois bem, desculpa, esse artigo bastante recente, ele vai falar sobre a segurança e eficácia da fisioterapia respiratória, sobre a fisioterapia pulmonar nesses pacientes com COVID, né? E aí, olha só, enquanto resultados, embora muito novos essas pesquisas, em função, obviamente, de quão novo é esse estado pandêmico que a gente vivencia atualmente, eles vão dizer que essa prática é importantíssima no que diz respeito ao treino muscular, às manobras de higiene bronca no que diz respeito ao treinamento de tosse, ao exercício da dinâmica diafragmática, ao exercício de fortalecimento da musculatura respiratória, aos exercícios feitos em casa, inclusive, a própria tolerância do dióxido e do monóxido de carbono, eles vão falar sobre elas, enfim, há benefícios vários do uso desses treinos, desses exercícios respiratórios. É bem verdade que quando a gente fala de força respiratória, a gente vai solicitar o uso de algum aparelho, né? Nós comentamos anteriormente da respiração com selo d'água, que é fazer bolha de ar com o uso de um canudo em um copo ou em uma garrafa de água ou em um epap, por exemplo, né? Vamos também do uso de soprar uma bexiga ou um saco, por exemplo, esses sacos comuns de supermercado que a gente tem na nossa casa. E aí, para isso, vai solicitar essa demanda de força para esse fortalecimento dessa musculatura, né? Bem, esse outro artigo, ele vai elencar alguns dados importantes do que diz respeito a esse treino, essas necessidades, nesse manejo desse paciente pós-COVID. E o que foi falado foi, ainda está se trazendo evidências desse tratamento semanas após a infecção desse COVID e aí muitas pessoas sofrem após a infecção quadros, então alguns sinais e sintomas permanecem nesses pacientes após a sua auto-hospitalar, ou seja, sendo necessário esse trabalho pós-hospitalização ou pós-infecção desse COVID. foi dito muitas vezes a necessidade de um suporte ventilatório para esse indivíduo do descanso, da importância do descanso, paradoxalmente, da atividade, do exercício físico, controlar os sintomas desse tratamento, aumentando gradativamente essa atividade física, esse exercício físico, foi falado do uso da oximetria para que a gente consiga mensurar essa perfusão, se esses gases estão de fato chegando ali nos tecidos periféricos, e aí com isso foi relatado aí alguns outros prejuízos que esse paciente pode manifestar, não só no sistema respiratório, mas no sistema cardíaco, neurológico, tendo muitas vezes um comprometimento sistêmico em função desse atentado. Por fim, eu comento rapidamente sobre uma outra técnica que eu particularmente gosto muito, que é o qi kum, essa já é uma técnica chinesa, lá da medicina tradicional chinesa, muito utilizada, eventualmente junto com tai chi chuan, com kung fu, com outras práticas análogas, e aí esse artigo muito novo, numa revista bem bacana, falou da utilização do qi kum na prevenção, no tratamento e na reabilitação do covid em pacientes adultos. Então, veja bem, nós falamos outrora que a utilização, o uso da reeducação ventilatória é interessante para prevenir, para capacitar o meu corpo para esses vários desafios que a gente tem, inclusive novas infecções, então a gente pode utilizar isso, mas também essas práticas, elas são classicamente utilizadas no tratamento e na reabilitação desses pacientes. Então, um paciente que teve a sua capacidade pulmonar, os seus volumes pulmonares prejudicados em função de uma infecção como, por exemplo, do covid, vai ter com esses exercícios um reestabelecimento mais efetivo dessa capacidade pulmonar. E o ticum é uma prática muito interessante, bem gostosa, eu particularmente pratico muito, gosto muito, que vai trabalhar mobilizando nosso corpo dentro dessa lógica. Eu trouxe aqui só como um tira gosto mesmo para que você, curioso como você é, cientista de si mesmo, vá buscar e enfim, eventualmente consiga praticar esse exercício e ter os seus benefícios que são vários e bem legais. Tá bom? Espero que talvez nós tenhamos aí outras oportunidades e comente aí caso vocês queiram aí porque a gente volte e comente alguns outros assuntos como é o caso ticum da medicina tradicional chinesa dentro desse cuidado, desse enfrentamento para esse problema. quanto ao ticum os benefícios relatados são maravilhosos assim esse artigo vai relatar ganhos bem interessantes bem significativos dessas práticas. Mas enfim, esses métodos quais são os efeitos o que eu ganho com isso? Pois bem, no começo nosso primeiro encontro nós falamos sobre padrão ventilatório e falamos dos benefícios e dos malefícios de um padrão ventilatório. Entendemos inclusive que nós temos um padrão ventilatório equivocado muitas vezes. Na verdade quase sempre o adulto quase sempre tem um padrão ventilatório equivocado. ou seja, ele respira menos e pior do que ele poderia respirar. Aqui não é se é certo ou errado mas o fato é o adulto ventila menos e pior do que ele poderia ventilar. e aí para que a gente consiga fazer esse processo de reeducação ventilatória ou seja reeducar educar de novo aprender de novo a ventilar tal como a criança faz e para isso eu passo a tarefinha de ver criança respirando dormindo por exemplo como é que o tórax o abdômen o tronco dela se mobiliza com essa ventilação e à medida que a gente consegue fazer esse exercício diariamente sistematicamente a partir de dois até uns quatro meses a gente consegue reestabelecer esse padrão ventilatório correto. Perceba que não é uma coisa imediata não é de hoje para amanhã é um processo né no entanto a partir de duas semanas eu já consigo ter resultados mais interessantes e quando eu falo de resultado interessante o que eu estou falando por exemplo que você vai conseguir brincar com seu filho de modo mais efetivo pensando em uma brincadeira aeróbica por exemplo né em uma corrida num jogo de bola alguma coisa assim você vai conseguir trabalhar com maior disposição você vai conseguir desempenhar suas atividades seja atividades atividades prazerosas atividades de vida diária atividades instrumentais de forma mais efetiva se cansando menos mais disposto ou disposta né bem como eu disse a transição pode ser demorada mas sem dúvida o esforço a prática vale a pena e aí a saúde não pode existir sem uma respiração saudável essa é uma frase é uma máxima já muito conhecida bem eu finalizo o encontro nosso dizendo que o processo de respirar é um vínculo que une o consciente com o subconsciente o material tosco e o material sutil funções voluntárias e não voluntárias e portanto a expressão mais perfeita de toda a vida esse texto ele está numa fundação tibetana que vai trabalhar também exercícios respiratórios para que os seus associados consigam atingir os seus objetivos seja meditar mais e melhor se acalmar mais e melhor ou ofertar para esse organismo aí uma boa nutrição fico aqui agradecido obrigado pela presença pelo apoio vejo algumas falas interessantes aqui no grupo e deixo mais uma vez à disposição temos o nosso canal na teleconsultoria no telesaúde na telemedicina da universidade federal de goiás deixei com vocês o meu contato pessoal para caso tenha alguma dúvida alguma coisa assim temos o canal também Toques de Cuidado que veicula algumas informações do que diz respeito ao cuidado em saúde pautado aí em evidências científicas em um diálogo aberto com as medicinas tradicionais e mais uma vez espero que vocês tenham ganhem novos ares um novo alento né uma nova disposição para esse enfrentamento desses tempos tão difíceis que nós estamos vivenciando aí e que possamos muito em breve passar essa página aí e apenas suspirar lembrando desses momentos aí tudo bem? saúde e paz um grande abraço Tchau 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 Tchau